Bom dia a todos os presentes e a todos que nos assistem pela internet. É com muita satisfação que, em nome do desembargador Pedro Luiz Ricardo Gagliari, diretor da Escola Paulista da Magistratura, nós damos início a esse seminário sobre precatórios, emenda constitucional 62, realizado pela Escola Paulista da Magistratura, em parceria com a Associação Paulista dos Magistrados, para levarmos a todos os magistrados e também aos servidores que assistem nos gabinetes, as novidades, a relevância da matéria que trata a emenda constitucional 62. Esse esforço da escola vai de encontro aos objetivos da própria escola e do Gopedem, no sentido de, cada vez mais, aprimorar o conhecimento da nossa magistratura, atingindo, assim, os preceitos constitucionais que nos regem. Então, eu declaro aberta, passo a palavra ao desembargador Paulo Dimas, presidente da PAMAGES, para suas considerações. E é o primeiro que fazemos em conjunto, com todo esse suporte dado pela PAMAGES, para poder atingir, cada vez mais, o número de todos os nossos magistrados e também os magistrados do Brasil. Muito obrigado. Com a palavra, o doutor Paulo Dimas. Bom, bom dia a todos. Cumprimento aqui o iminente doutor Antônio Rulli, nosso colega Marie Wint, o desembargador Ivan Sartori e a doutora Luciana Bresciani. Doutor Ivan Sartori e a doutora Luciana tiveram a ideia de concretizar esse seminário diante da repercussão dessa emenda constitucional nº 62, de 2009, e das dificuldades que ela pode trazer para a nossa atividade jurisdicional, principalmente na área da fazenda pública. E essa feliz ideia foi logo encampada pela Escola da Magistratura e pela PAMAGES. Hoje estamos aqui nesse auditório e temos aí essa possibilidade do acesso por videoconferência, que é fundamental. E dizer também que o importante desse nosso sistema hoje é que nós gravamos todos os eventos, todas as palestras e tudo isso fica depois depositado em uma central de vídeo para o acesso geral dos colegas, não só do nosso Estado, mas também de todo o Brasil. E esse avanço tecnológico permite que a gente possa também estar presente aí em todo o Brasil, perante todos os colegas, embora muitas vezes ele não possa ter aquele acesso momentâneo para acompanhar em tempo real aquilo que está sendo considerado. Eu quero agradecer todos aqueles que acederam ao convite para participar desse seminário. O nosso José Mauro Conte já está aqui, Maurício Conte, Dr. José Maurício Conte, que é nosso professor livre docente da Universidade de São Paulo, nosso diretor da PAMAGES, um estudioso do orçamento, das questões voltadas à gestão pública e com certeza também trará muitos subsídios importantes para nós. Nós temos aqui também o Dr. Kiyoshi Arada, ex-procurador-chefe da consultoria jurídica do município de São Paulo, especialista em direito tributário e financeiro. Eu agradeço a presença do senhor, agradeço o convite de estar aqui. Com certeza nós vamos ter aqui uma manhã muito produtiva, à tarde também, e amanhã nós encerramos o nosso evento e com certeza nós poderemos trazer muitos subsídios importantes para que os colegas possam trabalhar melhor essa questão e para que a gente possa também dar um encaminhamento adequado para essa questão extremamente aflitiva. Nós, ao longo do tempo, fizemos aqui inúmeros debates, até com candidatos ao governo do Estado, candidatos à prefeitura do município de São Paulo, e sempre levantamos aqui o grande problema do pagamento dos precatórios. O atraso constante desses pagamentos, as medidas novas que vinham sendo colocadas na Constituição justamente para procrastinar esses pagamentos, e agora temos uma nova providência, uma nova emenda, que alguns aí colocaram até como sendo a emenda do calote, mas eu espero que isso possa encaminhar para uma solução definitiva desse problema aflitivo. Nas reuniões que nós tivemos aqui, nós sempre tivemos presentes pensionistas, aposentados, dos servidores em geral, preocupados principalmente com a solução dos pagamentos dos precatórios alimentares. Então, acho que esse evento tem essa finalidade de procurarmos um discernimento maior a respeito dessa nova sistemática que foi adotada pela Constituição Federal, e que a gente possa também encontrar caminhos para resolver esse problema, ainda que seja 10, 15 anos, mas isso se resolve em definitivo, e que o credor tenha realmente a expectativa de receber aquilo que lhe é devido. Acho que isso é fundamental. E eu tenho, então, aqui o prazer de agradecer a presença de todos, cumprimentar a Escola da Magistratura, e dizer que nós vamos procurar juntos, de alguma maneira, elucidar todas essas dificuldades que nós vamos encontrar. Eu passo aqui a palavra ao nosso iminente Antônio Rulli Júnior, que é presidente do Copedem. Bom dia a todos. Quero cumprimentar, antes de explicar o que é o Copedem, cobrado pelo doutor Ivan e pelo doutor Dimas, eu quero cumprimentar o nosso colega, o desembargador Paulo Dimas, o presidente da PAMAGES, o desembargador Luiz Marreio Wint, representando o diretor da Escola Paulista da Magistratura, desembargador Pedro Luiz Ricardo Gardardi. Quero cumprimentar o doutor Ivan Sartori, pela feliz ideia de promover esse seminário, a doutor Luciane Bresciani, o doutor Fernando Bartoletti, o incansável colega que organiza esses cursos da escola, agora em parceria com a PAMAGES, tem organizado o Fórum de Menores, o Juizado Especial, sempre em parceria, e tem trazido um resultado muito grande. Na formação e aperfeiçoamento de juízo, nós temos que formar todos. Um grupo que leve essa motivação para trazer os colegas para cursos de aperfeiçoamento, vitaliciamento, curso de aperfeiçoamento, merecimento. Bom, o que é o COPEDEM? O COPEDEM é o colégio permanente de diretores de escolas estaduais da magistratura do Brasil. Eu fui eleito em junho do ano passado e assumi essa difícil missão de levar as 29 escolas, os cursos necessários a essa formação permanente do juiz de acordo com as exigências da Infam e do CNJ. São escolas ou que pertençam ao Tribunal de Justiça, como é o caso da Escola Paulista de Administratura, ou a associação, como é o caso do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina tem duas escolas, uma da associação e outra do Tribunal de Justiça. E esse material, eu sei que tem colegas aí de todo o Brasil nos vendo e também quero dizer a todas as escolas do Brasil que a APAMAG, a Escola Paulista, através do desembargador Marreio Wint, vai distribuir esse material sobre a PEC, a Emenda Constitucional 62, inclusive o material de Rondônia, quando Sua Excelência, o doutor Ivan Sartori, lá esteve fazendo audiência, e do Paraná, que eu sei que foi uma discussão salutar. Todos me cobram agora para a ida do doutor Ivan Sartori, porque nós somos 400 juízes com título de mestre e doutor na escola. Então, nós temos um corpo docente excepcional. E temos colegas com alta especialização, é o caso do doutor Ivan, nessa matéria de precatório. O que vem ocorrendo? Essas escolas pedem, dentro desses quadros, docentes da Escola Paulista e da Associação Paulista de Magistrados, para esses cursos. Então, nós temos vários colegas que nós temos indicado para os outros estados, por exemplo, em matéria de consumidor, conciliação, Lei Maria da Penha, precatórios. E o doutor Ivan tem ido a esses estados, ainda que estados muito distantes, muito afastados. O caso do Amapá, o caso de Rondônia, a Amazônia Ocidental nossa. Isso tem trazido um benefício muito grande. E o doutor Fernando Bartoletti e o doutor Paulo Dimas, eles conhecem o desejo dessas escolas, e têm possibilitado o envio desse material, assim como a Escola Paulista, ou por sistema de vídeo, ou por DVD, como é o caso de Rondônia e do Paraná, que nós estamos fazendo 39 cópias, não é, doutor Marrei? E todas as escolas vão receber. Inclusive as federais também, as cinco federais, não é, doutor? E aí, o que que está ocorrendo, é importante todos saberem. Nós, nessa ideia de educação permanente, aqui em São Paulo, em todo o Brasil, nós temos nos voltados para temas como precatórios, agora, porque a emenda saiu recentemente, não é? essa emenda 62, que já foi explicado pelo desembargador Paulo Dimas, aqueles objetivos, e na medida que nós realizamos os cursos, nós disponibilizamos para todo o Brasil. Então, a Escola Paulista tem 22 escolas associadas, no exterior, nós temos no convênio o Peru, que tem um sistema de transmissão igual ao nosso, os países de língua portuguesa e os países do Mercosul. E, o importante, e o doutor Paulo Dimas entendeu isso, o doutor Fernando Bartoletti também, todos pensam que vídeo é tecnologia. Então, a PAMAG tem um sistema, a escola tem outro, da escola é super avançado, o da PAMAG é super avançado, mas a tecnologia, a mera extensão do homem, não significa nada. O importante, por que nós temos tido sucesso em todo o território brasileiro, é a metodologia. Quem dominou a metodologia da vídeo é São Paulo, a Escola Paulista da Magistratura. Eu fiquei quatro anos com o Bartoletti, lá na Secretaria da Educação, na Rede do Saber, que transmite para o Japão e para a Itália, os programas sobre a área educacional, e lá nós vimos que existe uma metodologia na teleconferência, esse sistema de satélite, que é inviável para nós, porque o aluguel de um canal custa 300 mil, nós temos que ter um de retorno, mas 300 mil são 600 mil por mês. É inviável. e o doutor Fernando Bartoletti, agora na formação da nossa biblioteca no quarto andar, que é a maior biblioteca da América Latina de escola da magistratura, nós temos 40 mil volumes, entre esses, obras raríssimas que o tribunal tinha em duplicata, e nos mandou uma. O que que nós percebemos? Nessa metodologia, o mais barato para nós é a videoconferência, nesse sistema de web. Então, a PAMAGES e a escola, eles tiveram muita felicidade em se preocupar com a metodologia. O que que fez o doutor Fernando Bartoletti? Ele montou já a nossa biblioteca com três estúdios e um auditório. É uma coisa rara nenhuma escola tem. Mais um auditório que nós temos no segundo andar, são mais um estúdio, são quatro estúdios. E agora, no Quintandar, seria feito, eu fui diretor, não sou mais, não estou falando em nome da escola, quem fala em nome da escola é o doutor Marreio, o doutor Paulo Dimas sabe que eu fui, não é? Então, o que ocorre? Nós vamos ter mais um auditório e mais um estúdio. Tamanho é o sucesso que tem alcançado esse sistema nosso. eu quero agradecer aos colegas que agora estão em rede conosco e cumprimentar todos os colegas do Brasil, das nossas escolas estaduais, somos 29, Santa Catarina tem duas, uma da associação e outra do tribunal e o Distrito Federal tem duas, uma da associação e outra do tribunal. e nós vamos realizar agora dia 25 e 26, não é doutor Marreio? Doutor Marreio é o secretário executivo do Copedem, também tem todas as informações, não é? O 22º encontro do Copedem em Brasília. Então, doutor Paulo Dimas, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, doutor Marreio do INTE, pela compreensão da Escola Paulista, representando hoje o desembargador Pedro Gagliardi, o nosso querido Ivan, não é? Pela iniciativa, capacidade de organização, o cerimonial da escola, mandou convite para todos os colegas, a doutora Luciene e o doutor Bartoletti, que deveria aqui estar sentado, mas prefere o auditório. Então, muito obrigado a todos, felicidades e desejo êxito em tudo como foi até agora na PAMAGES e na escola. Passar para o Ivan, só dizer que nós temos hoje aqui, através do nosso sistema, possibilidade de 3 mil acessos imediatos, não é? Isso facilita muito a comunicação e a penetração dos nossos cursos. E nós fizemos com muito sucesso o FOPEGISP, que é o Fórum dos Juizados Especiais, e o FOGESP, o Fórum, aliás, o FOPEGISP é do Fórum da Infância e Juventude, e o FOGESP, Fórum dos Juizados Especiais Cíveis, e acho que isso está sendo realmente um avanço e agora vamos procurar também desenvolver outros cursos na área do Direito Público. Passo então a palavra ao nosso colega Ivan Sartori, um dos idealizadores e organizadores do evento. Muito obrigado. Cumprimento os nossos doutos integrantes da mesa, especialmente o desembargador Marreio Wint, representando o diretor da escola, o desembargador Pedro Guariardi, o nosso iminente e querido desembargador Paulo Dimas, presidente da PAMAGES, o nosso querido desembargador António Rulli, presidente do Copedem, e principalmente aqui também cumprimento a doutora Luciana Bresciani, sem a qual esse congresso não teria sido realizado, não se concretizaria, porque ela simplesmente ficou atrás desse congresso como o desse seminário direto e convidando todos os palestrantes e etc. Bom, então sem mais delongas vamos começar com a primeira palestra. O nosso palestrante e primeiro palestrante é o doutor José Maurício Conte, nosso querido colega, juiz titular da primeira vara de acidentes do trabalho central, ingressou na magistratura em 1991, é graduado em direito na área de direito de empresa, graduado em economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, mestre em direito econômico financeiro pela Faculdade da Universidade de São Paulo, doutor em direito econômico financeiro pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, livre docente em direito econômico financeiro pela Faculdade da Universidade de São Paulo e direito da Universidade de São Paulo, também professor da mesma universidade no curso de pós-graduação em estricto senso direito financeiro e o currículo do nosso querido colega o juiz José Maurício Conte é extensíssimo, inclusive com várias publicações, artigos, obras e aqui não precisamos nem nos estender porque todos nós já conhecemos a excelência do doutor José Maurício Conte e já o convido para comparecer aqui à mesa e iniciar sua palestra que tratará da evolução histórica conceito e classes dos precatórios. Então, convido o doutor José Maurício Conte para que, por favor, tome assento aqui à mesa e que inicie a palestra agradecendo a presença de todos, agradecendo os nossos colegas e todos que estão plugados aí no nosso seminário.